Aham, para as piranha no pente e olha que eu nem comecei A largada já foi dada e eu com o ciclo flash Cansadão, tô morto Dá ideia seus pilantrinha, começando mais um Ready Play no canal rapaziada Eu vou falar a verdade pra vocês, hoje eu tô com sono, pai E quando o Mc Love tá com sono, ele fica putão Eu sou safadão E hoje tamo aqui diretamente de Santa Catarina Santa Catarina é paraíso de quê? De mulher Pelo jeito só tem homem aqui né pai, porra Viemos aqui para Santa Catarina com o Juca na balada rapaziada A pulseirinha do Juca comendo aqui pai, isso mesmo Vou apresentar vocês diretamente de BH para Santa Catarina Mc Love na pista já pai Já que tamo em clima de litoral, eu vou vim cá pai Mc Love Não vai no Zé Fiquei constrangido Ei pai, dá um voltinha pra mim na humildade biado Não, na humildade Pai, quero me beijar no final também Tá de sacanagem né Seu estilo pai Meio país, graças Como que chama o corte de cabelo? Não é corte É o quê? E morreu É que o meu tá duro Eu nem tô falando do cabelo Fiquei sabendo que Santa Catarina é paraíso de mulher pai Aponta uma mulher pra me enxergar agora Olha lá Que isso, você já veio cá colocando óculos? Por quê? Você tá mamada? Não Então tira o óculos Aí ó, pra ficar mais claro que eu tô te querendo Ela tá querendo rapaziada Você achou uma equilobinha atraente? É Hoje em dia Tem muita gente com preconceito Você sabe disso né? Por um acaso Você pegaria um homem que está vestido de rosa? Sim Eu me defenderai Pra mostrar pra sociedade que você não tem preconceito nenhum Beija eu então Só pra mostrar pra sociedade rapaziada Que não tem preconceito nenhum Pode estar de rosa, pode estar de branco Que você beija né? Por um acaso Você gosta da Pantera? Sim Love no Terry, love no Terry É, eu falo o MEC e você? Love Ai, que elegância Marinha, como você chama? Gabriela Gabi pode ser? Pode ser Gabi Pega na minha mão e dá uma voltinha Que elegância Já que eu sou um cavalheiro E a gente tá num clima litoral de praia, não é? É, mas a gente tá num clima de praia Você gosta do barulho do mar? Eu amo o barulho do mar Aproveita já que você ama Vamos dormir de conchinha com o MEC Ai, ai O papo curado O lero lero do MEC love em conquistou Vai Foi bom, foi bom Tava ruim Agora parece que piorou 5 de 10 Sabe o que que precisa pra completar o 10? O quê? O beijo Ele ia me comer na primeira noite Eu sempre gosto da nota 10 Então vamos completar o 10 Só pra não ficar deselegante Vai Vai me deixar constrangido Tua amiga falou que vai me deixar constrangido Sério? Sério Eu passei o lero lero Falei tudo que eu tinha no meu coração pra ela É que ela é difícil mesmo Ah, mas agora eu fiquei triste Tá, calma aí Calma aí Tá, tô calmando E aí, resolver o quê? Eu acho que eu vou pegar uma cama aqui, deitar Tô esperando ainda, rapaziada Tô esperando Falou que vai me arrumar alguma coisa Eu tô esperando, velho Enquanto ela não voltar aqui Eu não vou sair daqui Duas horas depois E morreu Opa, novidade Novidade Vocês são irmãs? Sim Você e ela? Sim Você é a irmã casada ou não? Não Não, jamais É fora de relacionamento Já que sua irmã pegou o McLove e jogou no lixo O que que você acha de reciclar ele? Nunca no Brasil, na vida da terra Esse é a única solução pro McLove voltar a ficar feliz Eu vou conseguir ela praticar uma aí Mas agora eu não quero mais ela Por quê? Porque eu quero a irmã dela Foda de ser engraçada que as meninas riem, mas não dá nunca Não quero saber mais dela que ela fez elegância comigo Ou é você ou eu vou embora daqui agora Então me dá um selinho aqui pra eu não ficar deselegante Ah não Oi, irmã Eu odeio o selinho Por quê? Porque eu não gosto de selinho Ainda não pediu Eu gosto de beijo Não Eu não quero Só um selinho 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 Eu não gosto de selinho, rapaziada Eu tô vivendo de selinho Os caras tão me tirando O Mc virou cupido agora Tá começando com vocês Desencalhando com o Mc Dá ideia no seu nome Arthur Fala o seu nome pra rapaziada É Bruna Bruna mais conhecida como? Já tá lá em cima, né pai? O Arthur vai te passar um lerulero, uma cantada, uma declaração, qualquer coisa Se o papinho dele furado for bom, vocês vão se beijar Se for ruim, você pode sair correndo e fazer o que você quiser Se quiser dar um tapa na cara dele, você gosta de bater? Depende, depende Depende do momento Dançado, masoquista, Zé Faça sua declaração pra ela Vem do coração, vem do coração Ajoelha, ajoelha, ajoelha É uma viagem, não viagem É um entretenimento, ajoelha Júlia Olha só Todas aqui Você Calma que o cérebro dele tá aí Tá pegando os arquivos ainda, vai Vai, vai, pegou os arquivos, vai Você tá se achando a última bolacha do pacote Vai, é porque a última é quebrada, né? A última bolacha é quebrada, mas eu como do mesmo jeito Essa até eu beijava ele, vai I flow, I flow De zero Ah, selinho não dá entretenimento, pai Qual que é o gosto do selinho? Mas é, fiquei na vontade hoje Gosto de quero mais Não quero não, quero não Jogador caro Caro Descalço Aqui é jogador raiz A mulherada daqui gosta dos pés de todes? Ai, a pergunta que não tem que falar Vamos ver se as gostam Nós tá fazendo aqui uma enquete Levanta um pé, levanta um pé Levanta um pé também, levanta um pé Viga com o pé levantado A pergunta é o seguinte Você pegaria alguém que tem pé de todes? Pé de quê? Pé de todes, pé preto, pé sujo Dentre os dois aqui, qual que você achou mais atraente? Olha bem, olha bem, olha bem Já que a enquete você falou que pegaria alguém com pé de todes? Você tem que mostrar se pegaria Não, eu quero ficar mentira Meu Deus do céu Não, é porque a enquete é quem tem pé de todes Não Você vai dar um beijo nele? Com certeza I flow I flow Eu que sou louco Um é o pé de todes Um é o pé de todes Eu desacreditei de pé de todes Mas o pé de todes dá certo Então eu vou tirar o tênis Foda-se 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 E como é que você chama? Fernanda A menina que beijou ele é sua amiga? Quem é a menina que beijou ele? Você não viu, né? Não O negócio é o seguinte Eu tava fazendo uma entrevista aqui E a menina falou assim Que pegaria fácil, fácil Quem tinha o pé de todes E sabe o que que eu fiz? Tirei meu tênis E tô descalço agora Porque eu vi ele pegando A menina descalço E eu fiquei Porra Será que dá certo mesmo? Aí agora eu vim fazer isso com você Pra ver se dá certo Será que dá certo? Será? Segura meu copo Ó o Gabigol Vamos ver se o pé de todes dá certo Rapaziada Ó Agora eu sei como que se veja uma mulher Sabe o maso que? É o hipóter? E a minha varinha? Misericórdia Tá jogando com malícia, né boy? Simplesmente não aguento, rapaziada McLovin A partir de agora Tá na vista, zé É o pique, rapaziada Ó Que que pega, meninas? Eu tenho uma cantada muito engraçada Pra passar pra vocês Você está disposta a ouvir a cantada? Aliás, pra ficar um entretenimento Como é que você chama? Maria Laura Maria Laura Tá rouca, Maria Laura Voz rouca é voz bonita Você conhece o Mac? Mac Love Que idiota tem esse nome? Muito prazer, eu sou o Mac Love E eu vou fazer um desafio com você Eu vou te passar uma cantada Se a cantada for engraçada e você ri A gente dá um beijo Se for ruim Você pode sair correndo Fechado, pega na minha mão aqui, ó Não apoia fazer esse desafio? Vamos então, vamos Pode ser, pode ser Ser língua Ser língua Sabe qual o melhor hotel do Brasil? Ó teu rabo Vai, vai, tá rindo aqui, ó Tá rindo Então um tiquinho, um tiquinho Aaaaaaah Eu ou você sai correndo? Agora riu É atleta de chamadas, velho Você conhece o Mac? Você conhece o Mac? Você conhece o Mac? O Mac Donalds O Mac Donalds O Mac Donalds Quem não conhece, tá sem internet Você gosta do Mac Donalds? Eu gosto do Mac Donalds Prazer, Mac Donalds É casado? Não, não tô tendo Vou arrumar uma mulher pra você agora Bora Vai rapaziada Agora sim eu vou arrumar uma mulher pra ele Seu nome ou seu vulgo? Não, é Feigrandão Feigrandão? Feigrandão É o Feigrandão, rapaziada Como é que você chama? Fabiola Fabiola Você tem preconceito contra nós? Não Já que não tem Eu tenho o meu amigo Feigrandão aqui, ó Pra ficar mais elegante Sobe em mim Sobe em mim Vem, vem Não dá? Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar Ela é deselegante Ela é deselegante Eu não gostei dela não Vem cá Vem cá Como é que você chama? Esther Esther, pega na minha mão E dá uma rodadinha pra mim Ei, Feigrandão Ei, Feigrandão Esse aqui é o grandão O que que você achou da beleza dela? Excelente Ganhou excelente Muito obrigada Desculpa Mas ela tá querendo muito Na sua vida toda Você já beijou um anão? Não, não, não Nunca beijou um anão Coisa nova O negócio é o seguinte Eu vou passar uma cantada pra você Se a cantada for boa E engraçada Você vai dar um selinho No grandão Se for ruim Você dá um tapa na minha cara Pode ser pelo entretenimento Tapa, é? Tapa Você gosta de Eu não quero Você pode correr Se for ruim Não, pode ser um beijo? Pode ser um Ih, rapaz O negócio é o seguinte Eu vou te passar a cantada Se for boa Você beija ele Se for ruim Você me beija Pode ser? Pode ser, né? Essa aqui é a do McLove Ó, ó Ixi O público Beija 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 Vocês querem Querem a beija O anão ou eu? O anão Grandão 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 Você pode escolher Qual grandão Você vai escolher Eu tenho dois grandões Um grandão E dois grandão Escolhe o seu grandão Selinho Selinho no grandão Ei, não quis o anão Não vai ter o McLove Não Mas continua a amizade Ele vai levantar você nas costas Porque ele é foda pra caralho Eu vou cair, viado Eu vou cair, pai Confia nele Ele é muito foda Caralho, viado Ei, ei Você aguenta muito tempo? Ah, aguenta tempinho, ó Vamos pegar uma mulher assim, pai Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Segura a onda aí, anão Se tiver pesado, você fala Tá de boa Tá de boa, tá de boa, pai Como é que você chama? Jennifer Eu sou um pouco pequeno E meu filho aqui, ó Tá me ajudando pra eu ficar maior Você gosta de cara mais alto? Aham Gosta, né? Eu, nas alturas, vou te passar uma cantada Se for boa, a gente vai dar um beijinho pelo entretenimento Nas alturas Ah, tá casada, anão Quem de vocês duas são solteiras? Nenhum Oh, anão, vai sofrer mais de novo, me ajuda Foi só tiro errado, viado Vão fazer o seguinte, então Eu vou te levantar e vão tentar você pegar uma mulher Fechou, fechou Como é que você chama? Honey Honey, o que é que pega? Parate Apaixonei Filhinha, olha aqui Viu, né? O que é que tem ele? O que é que tem ele? O que é que tem ele? Ai, flow Isso, anão Vai, isso, anão Vai, 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 filipinho Vai, papai Ai, que delícia Esse trem de transformes, de montar um no outro, não tá dando certo Tá difícil Eu acho que essas mulher que tá abaixo do nosso nível Não vale a pena, não vale a pena Anão, anão A partir de agora, o anão vai beijar a boca e agora Sobe, sobe Ó, o que é que pega? Quem de vocês três é solteira? As três As três são solteiras Ó, a tropa toda aqui tá vendo A gente tem um desafio pra fazer Eu preciso de uma menina pra dar um beijo lá em cima Beijar nas alturas Você está disposta pra fazer esse desafio Beija, 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 beija É a voz do público Não, vai pra nós agora Vou pra nós Próxima O mundo todo não quer que seja beija, pai O mundo contra nós O mundo contra nós, mas nós não vamos desistir O vídeo não vai acabar Enquanto o anão não beijar a boca Isso, achei É você mesmo Você está casada ou solteira? Bem enrolada Mas enrolada pode participar De um desafio O desafio é o seguinte Todo mundo aqui tá te vendo E eu vou fazer um desafio pra você Se eu ganhar o desafio, você vai dar um selinho No meu amigo Beija, beija, beija Não vai querer participar do desafio? Não quero participar Próxima, próxima, próxima Você é a última opção nossa O negócio é o seguinte Todo mundo aqui tá te vendo Eu sou o McLovin O McLovin vai fazer um desafio pra você Se eu ganhar o desafio Você vai dar um selinho nele Se eu perder, você vai dar um tapa em todo mundo Que tá aqui O desafio é o seguinte Se eu ganhar o desafio, é beijo no anão Mas eu tenho que ganhar o desafio Você confia em mim? Confio, confio Eu vou fazer o desafio então Eu vou fazer o desafio Eu ou ela faz o desafio? Escolhe um dedo Perdeu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Qual o gosto do selinho? Salgado, salgado. Gosto demais! Gosto demais! É isso. Quando o mundo te joga pra baixo, você pega o mundo, joga pra cima, domina no peito, responsabilidade pra vida sua. Eu não sei o que eu falei, mas o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Tudo que você quer fazer, você consegue conquistar. Última palavra do anão. Um beijo, galera! Fobinhos, eu vou pegar pra mim.